Dois jovens de aproximadamente 20 anos colocaram fogo no ônibus que circula pela região de Venda Nova, na capital. Mais uma vez, aquela história que está virando moda, do bilhetinho dizendo que os presos não estão felizes desta feita no presídio de Bicas. Logo depois que o ônibus foi incendiado, moradores do bairro Piratininga, em Venda Nova, fizeram imagens com celulares. Eles registraram a nuvem de fumaça que se formou. O veículo foi rapidamente consumido pelas chamas. O ônibus ficou destruído e atingiu a rede elétrica. As casas próximas ficaram sem energia. De acordo com a polícia, o coletivo que faz a linha 617, entre o bairro Piratininga e a estação Pampulha, transportava quatro passageiros, quando dois suspeitos obrigaram todos a descer. Iriam colocar fogo no ônibus. Contudo, não estavam armados, só usaram ameaças verbais. E determinaram que o motorista, juntamente com os passageiros, descesse. E a partir desse momento, eles estavam com um saco preto, parecido de saco de lixo. E nesse saco tinha um líquido. E eles utilizaram esse líquido para incendiar o ônibus. Depois de colocar fogo no ônibus, os dois suspeitos entregaram um bilhete para o motorista. Falando sobre arbitrariedades, falta de respeito, contra visitas ou visitantes na penitenciária de São Joaquim de Bicas.